Aê, se liga no merda! É em Deus uma hora, a dendinha uma hora! Pai de lotadão! A uma hora da manhão, onde todo se apronta Desce pelas vielas, o estilo tipo Colômbia Bato tipo Colômbia, bato tipo Colômbia Tipo, 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 aqui só tem colombiano! A dendinha, a Seganistão, na Brasília, a Seganistão O AP, a Seganistão, na Grota é só Colômbia No Jacaré, Colômbia, aqui só tem colombiano! Onde do Borel, aqui só tem colombiano! Na Formiga, a Seganistão A dureira, a Seganistão Na Fortela, a Seganistão Aqui só tem colombiano! Pois foi no dia das crianças Foi tudo de manhã Mataram o gangã Aham, 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 aham Mataram! Oi, a Loloda Fazendinha, mano, puta que o pariu O menor deu um puxão Teu parálise infantil Oi, teu parálise infantil, neguinho! Oi, não tira a mão do volante Não me olhe, não se mexe Bom dia da Fazendinha No artigo 157 É, é, é! Aqui só tem Colômbia Aqui só tem Colômbia Vacilou? Ah, oi! Ai, que saudade dos amigos meus Que não estão aqui, estão junto de Deus Eles estão guardados pro meu coração Porém, mas tá no céu e não na escuridão É, é! Eu vou dar um papo Que é de coração O criate pequeno lá do alemão Pra quem não tá ligado Pois vai na terra pro bonde Da formiga e do jacaré É, é! Eu vou dar um papo Ver se se manca É o parque União bondida Nova Holanda Lá na cidade alta Só tem sangue bom É, tiro pra caralho Lá no Chapadão Fogueira 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 Vacilou? Vai pra vo Oi, viadinho Pela saco Com a média Cara de bosta Oi, vacilou Vira homem Tocha E fudeu Tomamos o adeus todinho E fudeu Tomamos o adeus todinho E fudeu Tomamos o adeus Ô, tá ligado Que aqui dentro Que nós estamos vivendo E a família lá fora Neguinho sofrendo Sofrendo Caminhamos pelo certo Para não se machucar Até às onze As quatro chicote Vai falar E aí, então Eu carrego na memória Que o sangue bom Vai ser fruto de vitória Sabe por quê? Não tive outra alternativa Meu pé em Deus É os boladão na pista Eu sei que vou Me faz chegar Liberdade Eu sei que vou Em busca da minha felicidade Eu sei que vou Sou fruto da nossa memória Eu sei que vou Eu tenho fé na nossa vitória Oh, 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 oh Atentado nós se demos bem Recolhemos a mercadoria e o dinheiro Do caixa e do cofre também O louro acedeita no chão É brinquedo, não tô falando a verdade Vejo câmeras em todos os cantos, então Manda parar com a filmagem Traz a porra da fita pra nós Porque o nosso pão de nerd deixa rasgo Cinco ou sete, toma lá da cá Especialistas em assalto Essa fita tá viva, se lombra, comporta E pava portando a vitel Mas explosiva, produto importado é o quê? A R, baby, de Israel Com satisfação, tô voltando Pra mostrar que quem manda é nós, tá ligado? Tô voltando pra mostrar Que quem manda nessa porra É a fatélia e a comunidade É isso mesmo, se tu não tá ligado Vai mais adiante, vai mais adiante Olha lá na frente, eu mesmo Esse Frank, esse Frank, esse Frank